Olá gente, bem-vindos ao meu canal, vamos para mais um vídeo de hoje pessoal, desta vez eu trago para vocês conferir pessoal, ofertas de cômodas pessoal para quarto nas Casas Bahia, espero que gostem pessoal do vídeo, se gostarem deixa aquele like e inscreve-se, obrigada pessoal e vamos para as próximas ofertas, vamos começar gente por essa opção de cômoda da Demopoli Recife pessoal com quatro gavetas e duas portas, estava R$ 649 e agora está saindo por R$ 579 pessoal ou em até 10 pessoal de R$ 57,90 sem juros e agora gente vamos conferir as próximas ofertas R$ 58,90 sem juros e agora gente vai conferir as próximas de cômoda da Demopoli Recife pessoal com Música Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí